Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal rapaziada e hoje vou estar falando um pouquinho sobre o novo, entre aspas, GTA brasileiro que está sendo desenvolvido e feito por brasileiros, beleza? Bom, eu já postei alguns vídeos falando sobre o game aí, até um trailerzinho dele bem no início aí quando saiu, que é um game que está sendo desenvolvido pela Betagrups, beleza? Bom, o último vídeo que eu postei dele foi falando sobre aquela data que teria no site, uma contagem regressiva que era aí para o dia 15 de fevereiro, né? Que a gente não sabia que era um lançamento, se era um lançamento de alguma gameplay ou lançamento de algo a mais, né? De que atualizações seriam. Porém, entretanto, rolou aí um pequeno problema, galera, na equipe do game, né? Me parece. E aí parece que não rolou a novidade que a gente estava esperando. Infelizmente, né? Para a decepção de muitos, está sendo um game muito aguardado aí, mas calma rapaziada aqui, segundo eles, agora é dia 11 de maio, né? É a nova data, nova atualização, provavelmente vai ter mais novidades de carros e quem sabe até uma gameplay para a gente ver certinho como que está sendo desenvolvido esse game, que promete muito, né? Um game aí de jogo aberto 100% brasileiro, em cidade brasileira vai ser muito louco. Enquanto vocês estão vendo aí passando alguns carros, né? Que terão aí no 171, né? Vocês podem ver que tem viatura e etc e tal, da polícia e tem o golfeira, mano, vai ser muito louco. Eles disponibilizaram no site e agora o site está offline por enquanto e só acessível para membros, na verdade, né? Precisa de uma senha e um login para estar acessando o site oficial aí, tá? Então, eles disponibilizaram lá alguns, quando estava online aí do site, alguns prints, algumas coisas de modificação de carro, mano. E está muito louco. Esses carros que vocês viram aí, tem o golfe todo modificado, mano. Muito louco. Tem um que é o golfe sapão ali, todo modificado, muito lindo. Tem outro que é bem parecido com o golfe GTA, só que modificado. Mano, vai ser muito louco esse game, tá? Johnson Game aí vai ser pago? Provavelmente sim, cara. Vai ser um jogo pago sim. Não tem data de lançamento ainda oficial, tá? Então é só atualizações. E na medida possível, eu vou estar trazendo atualizações desse game para vocês aí no canal, beleza? Então, comenta aí o que vocês acharam desses carros, dessa pequena, spoilers que eles deram aí, né? Infelizmente, vão ter que esperar mais até o dia 5, não, né? É 11 do mês, 5, né? Para estar vendo mais atualizações. Mas vamos aguardar aí que compensa sim, esse game promete demais. Johnson e requisitos para jogar esse game não saiu ainda, nem gameplay, imagina requisitos, galera. Mas eu vou falar para vocês que com certeza vai precisar aí de um PCzinho razoado, tá? Bom, basicamente é isso aí. Comenta o que vocês acharam desses novos carros, dessa pequena atualização que eles deram. E vamos aguardar aí no mês 5, a gente traz mais novidades para vocês. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e fui!